Olá, amigas, amigos que frequentam o meu canal, mais uma vez aqui com a Hora da Regina. E esse canal fala sobre tudo, sobre sexualidade, relacionamento, saúde, bem-estar. Eu sou a Regina Racco, para quem não me conhece. Sou professora de ginástica íntima com as técnicas de pompoarismo há pouco tempo. Sou 40 ninhos. E durante todo esse tempo lidando com grupos femininos, o que se ensina, mais o que se aprende, é muito mais do que se ensina, viu? Eu sou muito feliz por ter trilhado esse caminho. E eu quero agradecer o pessoal que está se inscrevendo, o pessoal que clica no sininho para novas atualizações, que compartilha meu conteúdo, manda para os amigos, vocês levam o canal para frente, eu agradeço muito. Eu estou nos meus sites, reginarracco.com.br, pompoarte.com.br. WhatsApp, eu sempre coloco o número aqui embaixo. E eu quero falar para vocês de um incômodo, que é para mulher o vídeo. Mas, quem é o beneficiado quando uma mulher está muito bem? Adivinha? Então, se você conhece o canal, você é homem, tem muitos vídeos aí para homens também. Mas, traga a sua parceira, a sua namorada, a sua noiva, sua ficante, esposa, para conhecer o canal. Acredite, quanto melhor ela ficar, mais satisfeito você ficará. Porque o ideal é o casal satisfeito, não só dos dois. Não é isso? Então, mas, principalmente, mulher que passa pela menopausa. Moças, além, fora da menopausa, antes de entrar na menopausa, também pode apresentar esse quadro. Mas o comum é que se apresente pós-menopausa. É a coceira na vulva. Vamos entender primeiro o que é vulva, o que é vagina. O canal vaginal, vagina é o canal vaginal. Então, uma coceira no canal, seguida principalmente por corrimentos esbranquiçados, esverdeados, pode representar uma infecção. Normalmente, sempre representa uma infecção. Que pode ser tricômonas, pode ser cândidas, tem que ser avaliada por um médico, para que você, mulher, possa usar o remédio correto. Pomada correta, remédio correto. Enfim, vale aí dar ao médico para ver isso. Agora, a coceira na vulva é externa. Você não sente nada no canal, mas externamente você sente coceira. E essa coceira, muitas vezes, vem da pele que se resseca. E é fácil de ser solucionado. Você vai usar dois ingredientes. Primeiro, bicarbonato de sódio com água morna. 200 ml de água morna e uma colher de sobremesa rasa. Não precisa encher a colher de mais água. Uma colher de sobremesa de bicarbonato de sódio. Você vai dissolver e vai lavar a região com um sabonete neutro. Vai lavar bem lavado, vai enxaguar bem enxaguado. E depois, por último, vai fazer um enxágue extra com esse bicarbonato. Só isso já vai solucionar bastante a tal da coceira. Mas, eu falei de hidratar. Então, vamos pensar na hidratação? Para hidratar, você vai usar o óleo de coco extra virgem prensado a frio. Você encontra com muita facilidade em casa de produtos naturais. Certo? Supermercado também tem. Mas, presta atenção se é realmente extra virgem e se é prensado a frio. É o mais puro dele. Então, você vai passar. Pega no dedo, passa em toda a região da vulva. Grandes lábios, pequenos lábios. A região do clitóris. Aproveita para fazer uma massagenzinha, que é sempre bom nessa região. Enfim, faça isso. Faça isso durante um tempo. A sentir assim de anão, durante uns 15 dias. Enfim, até que você sinta que a coceira desapareceu. Desapareceu? Ok. Faça o seguinte. Deixa esses ingredientes em casa à mão. E naquele... Começou de novo? Porque pode começar depois de um tempo? Volte a usar. Aí você já vai começar bem de início. Vai ser bem mais fácil. Dessa forma, você elimina a coceira na vulva. Homens podem utilizar exatamente o processo que eu falei aqui, para a coceira das regiões íntimas também. Tem muitos homens que sentem muita coceira na região do saco escrotal, por exemplo. Enxágue. Lavagem bem lavada. Enxágue. E por que não um olhinho de coco nessa região, que vai realmente dar uma boa melhorada. Virilhas. Enfim, pega toda a região. Faça isso. Vai melhorar bastante. Porque coceira nas partes íntimas, ninguém merece. E eu apareço aqui, de repente. E eu apareço aqui, de repente.